Música Buenas, novamente estamos aqui convidando você a participar do 14º Baile Gaúcho do Corpo de Bombeiros em comemoração ao Dia do Bombeiro Catarinense, 26 de setembro, no Clube Vitória em Luzerna com animação do Grupo Gaitaço e vai ser mais ou menos assim. Está que lembrando, velho. Ele dá a reforma do governo. Olhando como te parecia essa oração Belando o alto do morro, vendo o que é essa ação Avistei o voto no meio da povadeira A CIDADE NO BRASIL Tá calepa, maculé, tá calepa Tá calepa, maculé, tá calepa E você pode ser linda como se do meu aguado Mas se prolongou dos potros Na locação campesina Tá calco preso na retina Com os corcóbios de aporreado O peito mal domado Piscina não vem do sala Só traz de cor na mala De algum câmbiço estraviado O peito mal domado Piscina não vem do sala Só traz de cor na mala De algum câmbiço estraviado O saudável hábito de tomar o chimarrão Além de comum no sul do Brasil e nos países vizinhos Argentina, Uruguai e Paraguai Também é rico em lendas Que tornam o ato uma atividade cultural Passada de geração a geração Mas a tradição do bom chimarrão em família Ou com os amigos Não é uma lenda E sim uma saborosa e saudável realidade Erva mate é cultura e tradição Chimarrão é amizade e companheirismo Mantendo a cultura e tradição Com qualidade e certeza do melhor sabor É com a ervateira materva Quando acaricio esse frasco moreno Olhando sereno no campo a brilhar Esse gosto amargo de essência de erva É o que conserva o dom de chimarrear Primeiro é secada Depois é socada Além de cancheada Pelas mesmas mãos Que de manhã cedo Sabe o segredo De ser varadedo Um bom chimarrão Que de manhã cedo Sabe o segredo De ser varadedo Um bom chimarrão Sei que em cada mate O tempo nos leva Desmorona erva E água esfria E então bata as braças Reacena